o Flamengo Grêmio e Flamengo essa hora o seu Twitter tá como ai meu Deus do céu bombando cara a gente passa do Flamengo pior confronto possível né salve salve nação saudações rubro-negras galera mais um vídeo top de reações desta vez vídeo novo aqui no canal hein a Keke vocês já conhecem eu já coloquei vídeos da Keke aqui no canal agora do Catibeiro vocês não conhecem ainda Catibeiro é o Tiagreco, Tiagreco salve salve prazer vou divulgar aqui o seu canal tá link na descrição como créditos galera vamos ver as reações do Tiago e também da Keke será que foi legal? vamos lá? simbora? canal Catibeiro link na descrição como créditos e é nóis já chega deixando like amassa o like aí tamo junto hoje a partir das 21 horas tem live aqui no canal com os caras da Rádio Inferno é isso aí domingo tem Flamengo e Internacional convidei eles para fazerem um bate-papo aqui no canal quero convidar também no futuro né a Keke e o Catibeiro para participarem de uma live aqui no canal também lá pro final do mês de agosto tá bom? antes do jogo de Flamengo e Grêmio pela Copa do Brasil tamo junto? convite feito hein galera é nóis vamos lá então simbora vou soltar o vídeo chega de falar eu quero é dar risada vamos brincar vamos fazer esse exercício junto vamos segunda vamos ver segundo confronto o grafite o grafite é muito gente boa tem uma história com ele troquei uma ideia com ele tricolor gaúcho ó Grêmio vamos ver ai 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 o Grêmio vai enfrentar nessa fase hein quem será quem será está nas mãos de início como é que esse tipo está aí décimo novo que é o nome artístico de Cicungunha quem, quem, quem pode por favor já não vão nem falar nada é assim meu Jesus amado seja as mãos de Cicungunha o Grêmio irá enfrentar o Flamengo Grêmio e Flamengo essa hora o seu Twitter está como Chico ai meu Deus do céu bombando bombando tá torcida falando nossa culpa do Chico com o Grêmio com o Flamengo e tudo mais culpa do meu kit mas está aí cantou a pedra Carlos Cristiano o Grêmio eu estou escorrendo mas a gente vai ter a sua ex-equipe né será que ele tem lei do ex de técnico rapaz lei do ex tem quase todo dia no futebol brasileiro viu é troca-troca de jogadores treinadores mas vamos que vamos certo bom ó só lembrando que aqui a gente tem os dois confrontos que já estão definidos lembrando que também a gente tem um assino final que vai sair daqui e também um finalista que sai deste lado certo o que eu vou te dizer Renato pelo amor de Deus Renato o nome da Libertadores do Brasil é e a gente pega ali o que vai acontecer deste lado cara só é que a gente passa do Flamengo pior confronto possível né vamos ver um lado positivo disso aí o lado positivo é que a gente foca só no brasileiro ah cara o que eu vou te dizer gurizada é difícil ser otimista na situação que o Grêmio tá enfrentar o Flamengo na situação que o Flamengo tá se o Grêmio não tivesse nessa situação que tá é jogo jogo vamos embora vamos pra cima azar é confronto de grandes mas o Grêmio tá numa situação muito ruim cara esse é o problema esse é o problema entendeu então assim quando é que vai ser esse jogo daqui umas duas semanas mais ou menos porque tem que ver quando é que o Grêmio tem a agenda livre eu acho que é daqui umas duas semanas que eu tinha visto pelo menos é então se a Libertadores que tem jogo nesse meio de semana agora tem Libertadores e a Libertadores normalmente é uma semana duas semanas seguidas então a Copa do Brasil seria sem ser no meio da semana sem ser no meio da outra semana na outra digamos na terceira quarta na próxima terceira quarta feira seria esse jogo daqui 21 dias 20 dias mais ou menos final de agosto 20 e poucos de agosto como que o Grêmio vai chegar até lá Flamengo muito provavelmente já vai ter passado da Olímpia vai estar na semi da Libertadores vai estar disputando o título do Brasileirão a única coisa que eu posso me apegar agora nesse momento é isso é isso o Grêmio tem um bom resultado contra Chapecoense na segunda-feira e o bom resultado leia-se vitória vencer ou vencer nada mais um resultado ok contra o São Paulo no Murumbi o São Paulo também envolvido o Grêmio vai pegar o São Paulo no meio do São Paulo jogando contra o Palmeiras na Libertadores então é muito possível que o São Paulo poupe contra o Grêmio jogue com um time misto porque terça-feira ou quarta eles tem o primeiro confronto contra o Palmeiras e aí tem o jogo contra o Grêmio e depois volta contra o Palmeiras quartas de final da Libertadores então se apegando nisso que o Grêmio consiga uma vitória com a Chapecoense consiga um bom resultado contra o São Paulo aí daí vai ter dois jogos seguidos na arena Bahia e Corinthians o Bahia tá muito mal das pernas o Corinthians nem se fala então a gente tem tudo isso a nosso favor contra a gente tem o futebol que o Grêmio tá jogando atualmente que nada nos dá que nada não eu digo ainda nem chegando no Flamengo antes até o Flamengo a gente tem essa trajetória a gente tem a Chape o São Paulo o Bahia e o Corinthians eu acho que vai depender muito do que o Grêmio e o Flamengo vão fazer até esse confronto pra saber como os times vão chegar lá porque é possível que o Grêmio já esteja fora da zona de rebaixamento e o ambiente já esteja mais tranquilo e equilibrado e o Grêmio talvez jogando futebol melhor e o Flamengo meio que não digo cagando porque o time do Flamengo ele pode disputar todas as competições tranquilo é isso aí que me me pega assim porque tá a gente pode se apegar ah o Flamengo vai querer o disputar o título do campeonato brasileiro de novo porque é o atual campeão Renato não tem esse título Libertadores se apresenta muito pro Flamengo esse ano de novo vai forçar só que o Flamengo é forte o suficiente também pra disputar a Copa do Brasil exatamente é isso que me pega entendeu eu acho que assim a gente tem aí o pior adversário pela frente o pior a gente tem que ser muito realista assim mesmo que o Grêmio ainda tivesse bem das pernas seria ainda assim o pior o pior adversário possível assim catimba aquela coisa futebol é uma caixinha de surpresa que seria foda a gente eliminar o Flamengo seria seria porque cara daí depois é aquilo que tu falou também o confronto seguinte seria contra Santos ou Atlético Paranaense que é mais de certa forma mais tranquilo que também é de certa forma são times assim o Atlético Paranaense eu se fosse apostar apostaria no Atlético contra o Santos também cestou aqui juntos nessa depressão que foi essa notícia de a gente pegar os flamengo ai 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 estamos aqui esperando estamos aqui esperando daqui a pouquinho vem o que nos resta agora é rezar né é vamos lá qualquer coisa a gente derruba a estátua derrubamos a estátua vamos ameaçar a estátua será 31 acabou eu achei que estava esperando estou louco derrubar a estátua rapaz do céu é muito legal assistir as reações dos adversários cara é muito legal porque você vê o tamanho que é o flamengo como que os adversários respeitam o flamengo você vê pela reação deles né quando saiu o sorteio flamengo cara muito massa muito massa reação muito massa e o respeito e os comentários e eu gostei muito do que o Thiago falou o que a Keke falou também né canal Catibeiro link na descrição o flamengo cara hoje briga por tudo né olha a confiança que o Renato trouxe para todo mundo para os torcedores do flamengo e também para os adversários hoje todo mundo enxerga o flamengo como uma unanimidade forte é unânime todo mundo vê o flamengo como candidato a tudo a ganhar todos os títulos então isso é muito legal para nós torcedores é muito legal e você o que você acha você gostou do vídeo gostou das reações da Keke e do Thiago então dedo no like se inscreva aqui no nosso canal ative o sininho e hoje tem live a partir das 9 da noite tem live aqui com os colorados é isso aí canal Rádio Inferno hoje às 9 da noite aqui no nosso canal saudações rubro-negras e até o próximo vídeo aqui do canal salve nação fui e até o próximo vídeo